Olá eu sou o Keo e eu sou a Laura Os Melhor Tita de Comete da Amor Legal essa abertura, ficou uma bosta na verdade... Queijo Eu tava aqui de boa correndo que vai ter que parar porque eu lembrei de ser aqui eu vou fazer uma máquina do tempo mãe sabe qual é a minha rádio não transamérica nem beija na boca que bagunça é essa vai falar bem campeão o Gabriel não carrega de tão pesado que perdeu o seu lixo pra você, vagabundo aprende a jogar ou vacilou, vem pra si, vem, vem, vem gente não to acreditando velho eu sempre usei pantene olha como deixou minhas pontas de cabelo tudo ressecado se meu beijo fosse wi-fi você roubava ou você pedia? eu usava o meu 4G foi rápida garotinha ar quente que fala né ar quente X-Racing uai na cara da velha certeza era pra se engançar vai ficar cagado demais, você bem encostou stop, stop gostar mané e eu queria gravar uma música e meu sobrinho me atrapalhou sim, 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 sim A boca, sela da puta! Didi, na sua aula? O Ronde Eu? Eu? Você não quer ignorar, amigo? Que isso? Isso aqui, ó. Isso aqui é aluno VIP. Isso aqui é aluno VIP. Muito obrigado. Nossa! Puta que lá, merda. Desespero, coitado. Se compra! Amarra! Eee, Lelê! Reduz. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, mundinho, o que você vai fazer? Não, 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 não. Não, 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 não. Ele vai dar o lado da barata da vizinha. Amei, povo! Eu só uso ketchup. Eu só uso ketchup. Nossa! Que infantil, velho. Que medo! Não funciona com todo o gato, pelo visto. É. É que esse é pretinho. Uma hora e meia, fazendo essa desgraçada, pra ela fazer um pão com torrada. Nossa! Nossa! A morte está ali, ó. Esperando ele fora. Gente, do céu! Me desistam, ó. Não, 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 não. Oh! Essa é doendo. Ele coçando. Que é fator, mano. Gente, um negócio aqui ainda agora que tava explodindo, eu fiquei passando. Eu rio na cara do perigo. Olha aqui quantos repetos estão agora. Susto! Ixi, vai quebrar. O concreto não aguenta. Vai quebrar o concreto. Uma! Ai, na cabeça. Ai, que sorte. Ai, que sorte. Oi, cacharinho! Novinha, você não é maconha, mas seu cheiro está me enlouquecendo. O louco, uma pequena manobra. E uma pequena queda. Nossa, velho, que mancada. Que mancada, velho. Ô, louco! Os moleque é liso, pô. Os moleque é liso. Mas me conta como é que você chegou aí, pato. A porra do pato do poste de novo. De novo? O que é que esse pato do caralho tá fazendo? Ele quer ver... De novo. Meu Deus do céu. Ele quer ver toda extensão do reino dele. Acabou de covar os dentes, pô. Não. 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 Eita. Não. Uma adidas com quatro listras. Oxe, deixa cada um com seu adidas, rapaz. Caraca! Na minha época eu não tinha esses rolês, não. Também não. Cada um usava fritinho, né? Fritou. O dia nem começou e eu já estou derrotado. Oh, meu Deus. Pensa que eu vou correr atrás de você? Deixa eu pensar. Espera sentado que ele está correndo de a pé. Tá bom. Sabedoria. Vem, mas. Vem. 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 atrapalhando a gente do céu vocês não tem noção que aconteceu comigo agora ó eu tava aqui pegando sol que vergonha como é que eu vou lá buscar olha todo mundo olhando né o meu guarda-sol lá em cima da casa da mulher como é que eu vou buscar a gente entrega para Deus olha o pai aí ó o pai dos gatinhos de Júlia ó eu falei com a hora eu via ele aqui na rua cobra pensão ao gatão aí nem tá sabendo que ele é pai já que ele tem que pagar a pensão safado vou te falar aqui rapaz nasceu quatro filhos lá em casa moço não me ignora não que eu vou colocar você na justiça não corre não vou colocar você na justiça aí moço nasceu quatro gatos lá não corre não tem certeza que se meu gato não fosse castrado ele também tinha sido muito pai aqui para os vizinhos que ele saia que ele andava e rodava isso aqui tudo saudades meu gatinho e até a próxima tchau